Três, dois, um. Começando o ataque. Dária, pronta para o combate. Os inimigos. Obrigado. Onde é atual. Atacar o objetivo. Estou com você. É melhor agora. Atrás de você. Estou fazendo a cruz. Estou fazendo a cruz. Onde é a dor? Tenham a mim. Obrigada. Estou em chamas. Vocês nunca morrem. Não, não só os inimigos. Estou fazendo a cruz. Estou aqui para cuidar de você. Estou aqui. Precisando de um médico? Seus inimigos, para você! Todos matam! Chegamos! Mais ficou! Eu vou pegar o que você! Vitoria! Jogada da partida. Épico! É bom ser apreciada. É bom ser apreciada.